Temos o prazer de informar de sua inscrição na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts como estudante do 5º ano. As aulas começam no dia 1º de setembro. Os suprimentos preliminares foram coletados e irão acompanhar você em sua jornada do castelo. Como você deve saber, o decreto para a restrição razoável de feitiçaria de menores proíbe o uso de magia por menores de 17 anos fora da escola. No entanto, devido a suas circunstâncias únicas, o ministério concordou graciosamente em permitir a ajuda do professor Eleazar Figg em aprimorar seu lançamento de feitiços antes de sua escolta de Londres ao castelo para o banquete de início do período letivo e a cerimônia de seleção. Com os melhores cumprimentos, Matilda Weasley, vice-diretora. E aí galera, beleza? Eu sou o Beto e hoje nós vamos iniciar Hogwarts Legacy. E vambora, iniciar o jogo. Eu tô jogando no Play 5 e vamos montar o nosso personagem agora. Acho que isso aqui a gente monta a partir de um personagem desses aqui, né? Vou montar a partir desse aqui mesmo. R1. Tá. Aqui é o rosto, né? O tipo de rosto. Sei lá, mano. Pode ser esse aqui, eu acho. Cor da pele. Pra cá. Vou botar branquelão porque eu sou branquelão mesmo. Tá. O que é isso aqui? Cabelitos. O que a gente vai botar de cabelo? Só cabelo curtinho. Oh, isso aqui não é curtinho. Colocar... Emu Cor. Tá parecendo aquele do... Aquele filme do... Animais Fantásticos, né? E... Ó, aqui tá mais curtinho, pá. Vamos pegar alguns cabelos aqui. Por enquanto, eu acho que aquele curtinho tá legal. Eu tô com um pouco de drift no controle. Então, eu vou ficar subindo o analógico um pouquinho. Tá bom. Ah... Pô, assim é da hora também. Assim é muito... Tom Holland. Cara, eu vou botar cabelo de emo. Sim. Beleza. Cor do cabelo. Vai essa aí mesmo. Ah... Aspecto. Pera aí. Sardas e pintas. Eu vou tirar tudo pra gente ver o que é esse aspecto aqui. Só ficou com menos olheiras, né? Vou deixar assim. Tá. Sardas e pintas. Vou botar algumas ali. Tem um monte de... Nossa Senhora, mas... Esse moleque tem 17 anos? O que ele fez na vida dele que já tem uns arranhões na cara? Tá. Legal, mas eu não vou botar nenhuma cicatriz. Vou deixar ele clean. De cicatriz. É... A sobrancelha eu vou deixar como tá, eu acho. Ah, dá pra mudar ela. Vou botar mais assim. Vou botar assim, ó. Brabão. Beleza. Tem um monte de sobrancelha aqui, mas eu vou deixar essa aí mesmo. Cor dos olhos. Vou botar assim. Legal. Voz 1. Sei que sou jovem, mas sou capaz de ajudar você. Ah, da hora. Do bodaço. Voz 2. Como assim você faz um trabalho importante pro diretor? Legal. Um pouco de teia e poeira. Isso foi impressionante. Sei que sou jovem, mas sou capaz de ajudar você. Foi maravilhoso. Ah, não gostei. Não gostei. Eu vou deixar no meio aqui. Nada com o que se preocupar. Porque... Isso foi impressionante. Com o tom de um lado pro outro, dá pra ver que a voz foi muito mudada, tá ligado? Bom, nome... Vou botar aqui, é... Olha como tá com triste o meu controle. Ele tá subindo, eu não tô apertando nada. Tá subindo ali, ó. Beleza. Beleza. É... Peraí, não. Tem que botar maiúsculo. Como é que eu boto maiúsculo? Aqui. Vé... Pô, vambora. Sobrenome. Para de subir. É... E... Vambora. Iniciar a sua jornada. Vambora. Ah, finalmente. Eu tava esperando muito esse jogo, na moral. Eu tô esperando muito esse jogo e o Resident Evil 4. Ah, parece que estamos quase prontos para partir. É uma pena não termos tido mais tempo para focar nos feitiços. Presumo que esteja praticando os feitiços que vimos. Estou sim, professor. Bom, acho que nunca vi alguém se dar bem tão rápido com uma farinha de segunda mão. Será uma força considerável quando eu conseguir a sua. Agradeço, professor Figg. É uma alegria trabalharmos juntos antes das aulas comer. Irado, hein? Os gráficos estão bonitos, por enquanto. Que bom que a minha descrição enigmática do nosso local não o impediu de nos achar. Já aparatei para destinos muito mais vagos do que esse. Da hora. Mas confesso que errei um pouco os cálculos na primeira tentativa. Dei um grande susto nos espectadores dos teatros de West End. Já passou muito tempo. Quando eu recebi a sua coruja, eu... Melhor não falar aqui, não acha? Elazar. Ah, claro. Conversaremos no trajeto até Hogwarts. Temos um banquete e uma cerimônia de seleção para atender. Uma ótima ideia. Contanto que sua jovem companhia não se importe que eu vá junto. De maneira alguma, senhor. Vá na frente. Faz eras que não voam ao castelo. Vai ser bom ver aquela pilha de pedras velhas. Ah, muito irado. Eu estava empolgado para esse jogo, na moral. Até os cavalos são como? Invisível. Invisível. Os bichos nem aparecem, nem renderizaram. O louco. Ele usou o TP, tá ligado? Aquela magia que dá TP. Warner Bros. Games. Estou jogando a meia-noite do lançamento, do dia 6 para o dia 7, tá ligado? A avalanche é que me produziu, não foi? Port K Games, o Wizarding World. Olha a coruja, o tamanho da coruja, irmão. Que bom que eu alcancei você antes de partir para a Escócia. Foi por pouco. E quem é a sua companhia de viagem? Uma nova adição. Adição? Sim, senhor. Vou começar os estudos no quinto ano. Que extraordinário. Com certeza. Nenhum professor jamais viu alguém ser admitido em Hogwarts tão tarde. Pois é. Eu também não. Por isso que a gente está tão velho escolhendo a nossa casa. A gente vai escolher a nossa casa ainda, né? Há quatro anos, o diretor pediu para que eu colocasse seus estudos em dia antes das aulas começarem. Prodígio. Somos prodígios. Você não poderia ter pedido um mentor melhor. O professor Figg não é só um docente excepcional, como também é um bruxo muito intuitivo e talentoso também. O senhor Osric exagera nos elogios. Acredito ser esse o motivo dele crescer tanto no ministério. Você viu isso? Irado, o jornal se mexe, as fotos tinhas, tá ligado? Há opiniões diferentes sobre o Renrock ser ou não ser perigoso? Apesar de ainda não ter convencido meus colegas do ministério, eu acredito que ele seja uma grande ameaça. E foi a sua esposa, Elazar, que há meses me alertou das atividades dele. Miriam? Como? Ela me escreveu sobre o Renrock antes de morrer. Curiosa pelo que o ministério sabia sobre as atividades dele. Antes que pudesse responder, recebi isso aqui. Foi a última coisa que ela me mandou, Elazar. Foi entregue pela coruja dela. Mas sem nenhuma carta. Só posso presumir que... Ela teve que se livrar disso logo. Pra manter a salvo. Do Renrock, provavelmente. Não consigo abrir. A magia que protege isso aqui é poderosa. Parece que é metal de doente. Aquele símbolo. Que brilho é esse? Eu não vejo nada. Eu também não. Ico, a gente vai abrir a parada. Pelas barbas de Merlin, como você a espere? Não sabe o que eu sou. Oh, louco! Segure, Verne. E o homem que tava lá? Hum... Matou os cavalinhos voadores. A chave. Me dê sua mão. Ah, na hora, hein? Que isso, velhinho. Tá com o que? A magia em dia. E... Você está bem? Se feriu? Vai vomitar, vai vomitar. Um pouco, talvez. Aqui. É uma poção Wiggenwald. Vai dar um jeito em você rapidinho. Uma poção Wiggenwald. Wiggenwald. Pra baixo é pra se curar. Eu tô jogando o Ghost of Tsushima também. E é pra baixo também. Pra se curar, então... Já tem aí uma referência do botão. O que aconteceu? Pobre Jorge. Não acredito que ele... O que deu naquela coisa maldita? Atacar uma carruagem no ar? Um dragão normal jamais faria. Professor? Senhor, onde estamos? Não sei ao certo. Não. Mas o que você achou era uma chave de portal. Chave de portal. Um item encantado que leva quem o tocar para um lugar específico. Bonita animação, hein? Ele foi levantar e o dedo dobrou no chão pra ele poder se erguer. O que você quiser dar uma olhada por aí? Quero. Mas fique perto. Não sabemos quem criou a chave de portal. Ok. Ou por quê? Tá. Mover-se. Aí é que tá um problema, né? O meu controle tá com drift. E eu gostaria de arrumar isso com uma zona morta, né? E talvez tirar o motion blur também. Será que eu consigo fazer isso agora? Eu apertei start. Aham. Tá. O modo tá desempenho. Aqui, ó. Desfoque de movimento, não. Deixa a granulação de filme por enquanto. Depois, se for o caso, a gente tira. Taxa de quadros. Pi, pi, pi. Deixa como tá. Aqui. Ué. Não dá pra mexer? Sensibilidade de sensor de movimento. Aceleração da câmera. Não. Tá. Aqui dá pra mostrar tudo. Todos os comandos, né? acessibilidade, balanço de câmera, modo daltônico. Não. Isso aqui eu já me estilando no início e não tinha a zona morta do analógico esquerdo. Apenas a zona morta do analógico direito. Não tem. Não tem. Infelizmente, não tem. O que é isso aqui? Tá Enfim, vambora Vamos lá Olha aí A chave de portal nos levou muito longe Mais longe de Londres do que a carruagem poderia Estamos nas terras altas da Escócia E a chave deveria nos levar pra lá? Eu acho Nós não imaginávamos que o dia seria assim Miriam enviou a chave de portal para Jorge por uma razão E acredito que ela E agora o Jorge morreram tentando descobrir pra onde a chave levaria Se tem certeza de que está bem E caso não se importe Quero explorar esse lugar Sem problema, senhor Vamos explorar esse lugar sem problemas, senhor Pô, tá bonito, hein Ok Ó, agora a gente tá Estamos mais rápidos agora Pula no X Rola no bolinha Tem aí Tem gatilho adaptativo, tá Magia ancestral Sim Uma magia poderosa usada por poucas pessoas Que parece ter se perdido no tempo Tu pula a play errada O castelo de Hogwarts É uma fortaleza dessa magia ancestral Foi construído com ela Não sei quando ela conseguiu a chave de portal Mas tenho certeza de que tem a ver com o que ela buscava Ah, tem um caminho ali embaixo Por aqui Eu já tô indo, professor Tu tá muito lento Ah, é lá que a gente tem que ir Por que sua esposa estava buscando provas de magia perdida? Tá bom Miriam queria entender como uma magia tão poderosa desapareceu do mundo bruxo Falava do bem que ela poderia fazer Mas magia não é diferente de outros poderes O que realmente importa é quem está usando E agora? E aí, professor? Isso é gelo? Não está frio o bastante aqui? Parece ser algum tipo de encantamento Alguém queria bloquear esse caminho Vamos ver o que você tem praticado com a varinha Concentre-se no meio Feitiço básico R2 Olha aí Excelente Use sua câmera para selecionar um alvo Beleza Bora E aí, professor? Isso foi um pouco mais duro do que eu esperava Ah, agora eu posso quebrar aqui as paradinhas Legal Oh, bonito, hein, o efeito Olha lá Você está indo bastante com a varinha Agradeço, senhor Eu quero atirar lá no meio do nada Ah Ele tem uma distância Ó Estou segurando o botão Ele não faz nada Só aperto rapidão ali Ele atira Acertar as costas do professor Não deu E aí, professor? E agora? Ah, ali em cima Oh, ali está Ô, louco O velhinho é como, tá? Tá em dia os parkour do velhinho Deixa eu vir pra cá Eu vim pra cá primeiro, professor Ah, tinha um baú aqui, ó 60 Harry Coins Harry Coins Hum Estamos indo Estamos chegando É logo ali Cara, eu estava muito ansioso Pra ver o jogo, na moral Toma uma água O professor reconstruiu a ponte Ah, professor É zica meu, hein É FIG O nome dele, né Quase lá Professor FIG, tá certo Estava escrito ali na legenda embaixo Eu que não estava lendo Vou quebrar os jarros e tudo Aproveitar que agora eu posso Esperamos anos por esse jogo aqui Pra eu quebrar tudo Que é potinho Por que eu quem construiria isso aqui? Acho que valorizava a privacidade Olha a estátua A gente pode cortar os trouxe aqui Por uma razão Vamos dar uma olhada E procurar o que merecer Fora do lugar A estátua não se mexe, não O minimapa mostra os seus arredores Com você Que é a setinha roxa O objetivo é o ponte amarelo Pressione pra cima E segure para ver os detalhes Ah, tá, entendi Entendi, show de bola Vamos fechar aí Professor Essa estátua Esse pode ter sido o lar dele Bom Large cane Olha que legal, cara Mas nós estamos no meio do nada Olha o detalhe dele Quando eu cheguei perto ali do banco Ele botou a perna em cima O pé está atravessando? Está atravessando Mas ele bota o pé em cima Olha, se liga Legal, legal, legal Vamos vir pra cá Dar uma exploradinha pra cá Aquela estátua faltava um braço, né Não consegui quebrar Ô professor, vem cá Eu não vou atravessar Vou esperar o professor Que estranho Por que alguém conjuraria Aquela pedra encantada aqui? E como tem uma sala Atrás dela? Que sala? Não estou vendo nada Aí, aquele brilho de novo Como do recipiente Da chave de portal Cara, a gente vê Mais que o professor, né Por merda E o que é isso? O que é isso? Eu não sei Por Godrico Acorde do Andy Como assim? Não acredito nisso É o banco Não é? Onde tem os trilhos lá? Olá Cara, está muito tirado Esse Não pode ser É só um instante Claro Eu aguardo Sem problemas Boas-vindas ao banco De Gringotts Cofre número 12 Eu presumo Exato A chave? De portal da sua esposa? Ah, sim É claro Por aqui Vamos Ah Malandragem Fique perto Não precisa nem pedir, professor Vão na frente Hum Mantenham as mãos Dentro do vagão Se não quiser Perdê-las Interessante Não perder a mão Até porque ele tem que usar varinha, né Cara, que irado, mano Quantos cofres existem em Gringotts? Centenas Aliás, você verá muitos no caminho até o cofre 12 Neste momento, estamos logo abaixo do sacão principal Escofres que está vendo são os mais novos Entradas particulares para o banco são comuns em Gringotts? Não são nada comuns Só as pessoas muito ricas ou poderosas Ou as duas coisas podem ter esse tipo de serviço Meu senhor Vai se molhar A cachoeira lava todos os encantamentos É uma medida de segurança Já passou pela queda do ladrão antes, não é? Já ouvi falar Estamos passando pelos cofres inferiores agora Vamos muito fundo? O cofre 12 foi construído pouco depois da fundação de Gringotts Há mais de quatro séculos Ele fica na parte mais profunda do banco Ô louco O caminho é bem longo Cara, eu estou achando muito irado isso, na moral Número do cofre Cofre 12 Que dia memorável Hum Hum Ué, ele ficou desconfiado? Desconfiado do que, irmão? Cofre 12, estou com a chave Pô Vambora, libera pra nós Acho que eu escolhi o personagem mais standard, tá ligado? Professor A abraçadeira daquele guarda estava brilhando E qual o brilho no recipiente da chave de portal? Não, mais escuro Eu vi o mesmo brilho na coleira do dragão O que é? Nos perguntamos sobre a querida do Angel Ele vigia a sessão mais antiga do banco É raro alguém ir até ela hoje em dia Acredito Nossa senhora Chegamos Beleza Eu posso usar varinha aqui? Eu posso? Um duende está ocupando a minha mesa há centenas de anos Ninguém visitava o cofre 12 desde então Até hoje Ok Vamos entrar no cofre 12 O cara está muito legal, na moral Cofre 12 Obrigado pela ajuda Siga o professor Fico O que o senhor acha que deveríamos procurar? Não sei dizer Senhor Será que poderia... As instruções do cofre 12 dizem que devo conceder acesso a quem possuir a chave E depois fechar a porta E vai trancar nós, hein? Boa sorte Boa sorte Professor Isso foi bastante inesperado Deixe-me pensar Deve ter alguma coisa aqui Hum... Revelio, talvez Revelio? Sim Um feitiço de revelação O que estamos esperando? Vamos descobrir o que não estamos vendo Prepare a farinha e concentre-se Tá, peraí Como é que é? Aperta Ah, aqui Ah, beleza Revelio Revelio Ali, eu vi alguma coisa O meu controle com Drift Vai ser complicado fazer esses puzzles aí, tá ligado? Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui na volta Se não tem nada Uma porta Oh, já é um começo Aquele símbolo de novo Acho que você não vê uma maneira de... Vejo sim, professor O símbolo tem o mesmo brilho que vi no recipiente da chave de portal Se o que você está vendo revela o caminho Ouço dizer que estamos prestes a descobrir o secreto desse cofre Vá na frente Oh, claro Lumos Lumos Esse não é um cofre qualquer Creio que precisamos conquistar nossa saída daqui O que quer dizer com conquistar nossa saída? Acha que é algum tipo de teste? Eu sei Mas não sei lá qual a finalidade Cara, olha essa iluminação, velho Não teremos como desaparatar se algo der errado Não para fora de Gringotts Revelio Nada pra reveliar Caraca Vejo algo lá em cima O que é isso? Aquele brilho de novo Mas está no chão Investigar Lumos O que aconteceu? Quando eu me aproximei do brilho Foi como se o chão de repente girasse em uma espiral Você está bem? Sim, senhor Estou bem Agora eu revelo Parece que você causou uma alteração no chão Aquela estátua Que estátua? Eu vejo um tipo de estátua Mas é como um reflexo no chão Revelio Presumo que foi isso que você viu refletido no chão Exato, ao contrário O reflexo ainda está lá Mas a posição das estátuas não combina Espera Você se mexeu E o reflexo girou na direção da luz Hum Talvez você devesse usar lumos É aqui Aqui E aqui Lumos Você adquiriu feitiço para iluminar Lumos Que foi automaticamente colocado No seu conjunto de feitiços Lumos cria uma luz Na ponta da sua varinha Que a gente já viu o filme, né? Segure R2 Lumos Muito bem Agora o reflexo está se voltando para mim Ele realmente segue a luz Ah Ih, rapaz No primeiro Harry Potter A gente enfrenta umas No primeiro lá do Play 1 A gente enfrenta também uns Uns Bicho desse aí Que legal O tiozinho é muito É muito bolado Pô, meu personagem é muito fraco ainda, véi Ó, Elden Ring aqui Mano, o bagulho está muito louco Muito frenético A música, né? Expulso Vamos, vamos Reveja seus objetivos para revelar o caminho Use... Pá, 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 pá Eu não tinha percebido Nossa, calma aí, amigo Pate de novo Vocês viram que aparece a paradinha igual do Homem-Aranha na cabeça dele quando é pra gente apertar o botão, ó Vem mais um, vem mais um Toma, protego Vai, mata todo mundo aí Deu É isso Tem um baú aqui, ó Eu quero aquele baú agora Ah, agora eu sei usar o Lumos Professor Professor Figg Professor Cadê você? Isso não é... 38 Harry Coins Pra onde eu devo ir? Pra onde está esses brilhinhos, né? Os resquícios de magia parecem estar me guiando Protego Não, que protego? O que é, pô? A gente está começando a ficar um pouco mais livre no jogo agora Eu posso usar as magias, tudo O legal é que se eu uso A magia vai embora Não, era pra cá que estavam me trazendo Vai embora não É, se eu uso, tipo Eu uso uma magia por vez, né? Eu estou usando Revelio Revelio Acho que eu estou por conta própria agora Agora é a parte... Aí Beleza Tá, então É aqui que eu tenho que ficar, ó Ó Esse cara tem que olhar pra mim E esse aqui tem que olhar pra cá, ó Parece que eu não tenho escolha Vou ter que lutar pra sair daqui Vai, bate aí tu também, filho Olha o meu controle andando sozinho O personagem andando sozinho Para aí Fica barato Aí Ui, eu não vi Pô, apertar triângulo pra se defender é complicado, hein? Mas também tem bolinha aqui, rapaz Só os like Aqui é só os like Segura o triângulo Enquanto lança protego Para atordoar inimigos Vamos ver Inimigos atordoados recebem dano extra Ah, tá É pra dar o... Tipo um... Um counter, né? A gente se defende Ó lá Ah, entendi Tem que segurar o botão Tem que segurar o botão Não adianta só apertar Estupefato Estupefato Vambora Ah, estupefato Calma, calma Morra, ceia Ah, eu não vi Eu não vi Eu não vi Bate de novo Bate de novo Estupefato Estupefato Bota a cara Ai, errei Tá Acho que eu vou ter que desabilitar A paradinha do... Do gatilho adaptativo Tá ligado? Lumos Revelio Revelio Ó Lumos Então tem que usar o revelio Pra mostrar uns baús, né? Pra nós Vai que tem uns baús, né? Ele corre no L3, né? Se tu clicar no analógico Ele corre Revelio Protego Lumos Lumos Bora Ei Pegar um baúzinho Revelio O revelio É tipo O radarzinho Tá ligado? Tipo do Assassin's Creed Pra 34 Harry Coins Só tem mais, ó Só o baú, né? 51 Harry Coins Isso Investigar Hum Ó, professor Como foi que Que lugar é esse? Eu não sei Mas eu encontrei isto flutuando naquela bacia Essa não é uma bacia qualquer É uma penceira Para ver memórias Será que? Me acompanhe Ah, as memórias Igual no filme, tá ligado? O Harry faz isso lá na sala do Dumbledore, não é? O Harry faz isso lá na sala do Dumbledore, não é? Tá ligado? O castelo se criando Está tudo pronto A chave foi escondida? Os Véi vão ver Mas bem demais Quem sabe o caminho que nós abrimos É impossível de seguir Só vai ser impossível para quem não puder ver rastros de magia ancestral como eu posso Sua habilidade é de ver mais que os outros não será suficiente, Percival Estamos confiando segredos poderosos à pessoa que seguir esse caminho A quem faça de tudo por esse conhecimento Sim, e se estivermos corretos, Charles A bruxa ou o bruxo que concluir as provas terá provado merecer esse conhecimento E a responsabilidade que o acompanha Fizemos tudo o possível Se vocês repararem na boca dos personagens se mexendo Eles têm uma tecnologia de lip-sync para funcionar em português também Então, às vezes é de notar É isso que você vê? O bruxo que o senhor dava O bruxo que o senhor dava O bruxo que o senhor dava Impressionante Consigo ver magia? Olha lá, ó Um rastro de magia ancestral para ser exato Muito legal, né? A magia que Miriam sempre acreditou existir Mas que nunca Miriam e talvez Jorge Morreram buscando um conhecimento adormecido há séculos E você parece ser A chave para entender o motivo Queríamos Alguém está vindo Quem eram eles? Eu não sei Mas o senhor não devia estar aqui Eu tinha a ação Renrock Parece que minha reputação me precede Eu estava começando a achar que ninguém visitaria o cofre do Wreckham E por que você está aqui? Não precisa ser assim Podem Me entregar o que encontraram aqui E podemos Deixar tudo isso Para trás Senhor Eles tinham a chave do cofre Messa as suas próximas palavras O Lip Sync está muito legal, velho Eu estou dizendo Que as instruções do cofre 12 eram bem claras Senhor, eu insisto Eu só posso conceder acesso a alguém com a chave E o senhor não... Ixi Maria Não tenho paciência para traição Então Onde estávamos? Não conseguirá nada comigo Bem Talvez sua zinibonia aqui seja mais útil Oh, louco O que é isso? Mega sorte, filho Meu Deus Mano Está muito irado Na moral Sai daí, professor Conheço uma saída Professor Nossa, mano Que isso Você está bem? Sim, senhor Nunca vi um duende tão poderoso Parecia Que minha magia nem surgia efeito Pois é, eu vi, professor Eu vi Onde estamos? Eu vi que era bem mais bolado que tu Não pode ser Quem colocou a penceira O relicário E todas as dicas Queria que alguém com a sua habilidade Chegasse até aqui Ah, essa música, velho Temos uma cerimônia de seleção para atender Ah, muito irado Ah, muito irado, mano Na moral Por enquanto é um jogo do Harry Potter Que a galera queria ver, né? Olha aí onde nós estamos Vambora O que é 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 Power's Legacy É isso Mentirado, mano Na moral E agora? Agora que a gente chega na escola Hum 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 Ah, que bom Não perdemos a cerimônia de seleção Não sou especialista, mas Me parece mais Apropriado Ah, que legal Eu preciso estudar esse relicário Mas primeiro devo contatar o ministério Devem saber o que houve com Jorge Serem avisados sobre o Renrock Por enquanto Peço que mantenha tudo o que aconteceu esta noite Só entre mim e você Claro, senhor Obrigado Tudo pronto para a cerimônia? Cara, mentirado, mano Não, moral Hum O legal é que vão ser crianças, né? E ele é meio que semi-adulto, né? É um adolescente ali Dezessete anos e tal Para botar o chapéu seletor, tá ligado? Normalmente são crianças, né? Porque é o primeiro ano na escola e tal Fineus Nigelus Black Black Parente do Sirius Black Vai ser o diretor Figue, que bom que se juntou a nós A cerimônia de seleção terminou Surgiram Complicações Complicações? Parece que o problema com Duendes foi... Já chega Duendes Não tenho tempo para rumores, Figue Estou perdendo pouco da paciência que me gastam Ah, sem rumores, cara Se tiver sorte, talvez consigamos realizar sua seleção esta noite Entrarei em contato Caraca Olha o salão Principal Professor Weasley Resta uma seleção a ser feita Professor Weasley Boas-vindas Você chegou bem na hora Sente-se Ih, rapaz Sonserina não Sonserina não Lembra disso? Ah, vejamos Tem um pouco mais de idade, não é? Você vem com preferências e preconceitos? Sim Algumas expectativas? Difnória, né? Mal posso esperar para explorar Eu quero explorar logo Hogwarts e o mundo além das terras do castelo Hum De fato Um espírito aventureiro traz muito aprendizado Mas seus professores também vão te ensinar muitas coisas Eu me pergunto Cara, muito irado, né? Eu detectei alguma coisa em você Um senso de... O que é? Ousadia, curiosidade, lealdade, ambição Ousadia? Não sei Um senso de aventura? Gosto de pensar que eu não tenho medo de nada Hum... Ah, você tem tanta coragem Que chega a transbordar Não tem medo do desconhecido Encara os desafios sem ajuda Quando é preciso Talvez o melhor seja Grifinória Grifinória É isso Óbvio, né? Não tem outra casa para a gente escolher, irmão Harry Potter é Grifinória Não tem jeito Aceitar a casa Um seletivo começo de ano É o troféu que a gente ganha Que seja... Grifinória É isso Ficou bem de vermelho, meu amigo É isso Um monte de personagem standard Ah, e mais uma coisa Devido ao acidente infeliz no campo Durante a final passada A temporada de quadribol deste ano Foi cancelada Ah, olha aí, ó Isso aí é só uma desculpinha Para a gente não poder jogar quadribol no jogo, hein? Se eu tivesse banido o ato de voar Mas Não me tentem Vocês estão aqui para focar em seu futuro acadêmico Todos têm muito o que fazer antes do início das aulas amanhã Eu disse Todos têm muito o que fazer antes do início das aulas amanhã Tá bom Entendemos Uma entrada e tanto? Como é bom conhecer você Eu sou... Professor Weasley Pode mostrar a sala comunal para a nossa nova edição? Farei isso já, senhor Como dizia Sou a professora Weasley É um prazer te conhecer O prazer é todo meu, professora Como vice-diretor É uma grande honra poder levar você até a sua sala comunal Por aqui Vamos embora Eu te sigo Sem problema nenhum Não é nada comum estudantes começarem no quinto ano Vai ser uma aventura e tanto Mal posso esperar Lembro da primeira vez que entrei na sala comunal da Grifinória Quando fui selecionada Você era da Grifinória Eu sou da Grifinória Só que eu nunca conseguia lembrar da senha quando menina Lembrar da senha? Qual a senha? A senha é Gratadomo Gratadomo Pode entrar Ah, mano, muito irado Na moral Muito bem Agora Vá em frente Olha os quadros mexendo Amanhã você terá um longo dia Devo voltar pela manhã Para levar você à sua primeira aula Agradeço, professora Weasley Não há de quê Espero que goste da sua primeira noite em Hogwarts Durma bem Olha aí, rapaz E na manhã seguinte Todos já foram É melhor eu ir para a sala comunal Ah, esse aqui é o quarto Missão iniciada Conhecendo Hogwarts Da hora Olha aí Caminha Gaiola Que está prendendo uns livros na gaiola Luz Eu posso usar Ô, louco Eu posso usar magia em qualquer lugar Azar Ninguém me manda Ih, ali tem uma foto de alguém Jogando com um quadribolzão Legal Ah, agora a gente pode mirar Legal, ó Legal Lumus Lumus Revelium Tem alguma coisa para revelar aqui? Lá do outro lado tem, ó Negócio azul lá, ó Da hora Deixa eu sair do quarto Para ver como é que é Escadaria Para que lado que fica a sala comunal? Não sei Eu vou subir aqui só para a gente ver Cadê que é, bicho? Parece que se mexeu Deu, hein? Cara, está muito bonito Isso aqui, velho Olha os quadros, cara Meu Deus Cara, muito irado, velho Gostei muito Gostei muito Galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Esse aqui foi o início de Hogwarts Legacy Eu vou jogar mais um pouco Vou fazer mais alguns vídeos Provavelmente seguindo daqui também Para a gente ver como que vai ser As primeiras aulas e tal Provavelmente eu não vou fazer Eu não vou fazer toda a campanha Porque eu acho que vai ser um jogo bem longo Mas eu vou fazer algumas coisas Para mostrar para vocês como que é o jogo Aqui tem um baú Será que dá para pegar esse baú? Vamos testar Protego Trancada de nível Tranca de nível 1 Ah, lá que a gente tem que ir, ó Vamos ali só para ver o que é Deve ser estranho Começar em capos no quinto ano Galera batendo um papo E essa é a sala Vamos ver a sala Essa aqui é a sala comunal, então Olha ali Uma menina lá em cima Os quadros Tem aqui um livro que voa Vê se não cai dessa vez, Nélia No primeiro dia Ok Caraca, muito legal, ó Uma galera Vários pontos para a gente Interagir Deixa eu ver o que é isso aqui Vou tomar um chá Beleza E largou a xícara Onde? Bom, é mágica, né? Ele desaparece com a xícara Bom, tem vários pontos aqui Para a gente Interagir Mas a gente vai fazer isso Num próximo vídeo, beleza? Então se você gostou Por favor, deixa um like Inscreva-se no canal E eu vou fazer mais vídeos De Hogwarts Legacy trazer aqui Beleza? Falou